Estamos a partir de agora falando com Davenir Dreyer, presidente da CDL de Caxias, que organiza, que dá o norte num grande evento do Eno Gastronômico de solidariedade. Se fala em Homens da Cozinha em 2014, décimo terceiro evento, um público maravilhoso, liderança de todo o segmento, gente bonita, gente alegre por estar aqui, é um luxo. É verdade, Quadros, é emocionante você acompanhar o evento de quatro dias para cá. O evento tem um ano de preparação, mas os quatro dias que antecedem, tu entra aqui, tu não vê nada, vê isso aqui limpo, como é que pode isso aqui funcionar? Aí você vê isso evoluindo, crescendo, crescendo, crescendo. De repente você vê isso aqui, um público entrando, não dando conta de receber e um público seleto, um público alegre, feliz. É o PIB de Caxias do Sul que está aqui, mas o PIB da solidariedade, porque isso é... Gente que quer uma comunidade melhor, quer fazer a sua parte para ajudar. Quer fazer a sua parte. É só para nós na prática, né? É lógico. Quem ajuda, ganha mais do que quem está recebendo, pode ter certeza. É verdade. Ontem eu conversava com pessoas aqui, cozinheiros, que estão aqui trazendo duas vans lotadas de Porto Alegre. Isso é dinheiro que vem para a cidade, é hotéis que faturam, é postos de gasolina que faturam, é o mercado que fatura com os produtos que são vendidos para esse evento. É o dinheiro que circula, gente. É isso que precisa fazer. E o principal... Se unir, né, cara? Se unir. E o principal é fazer isso unido e fazendo o bem para quem precisa, né? É verdade. Pessoas que estão numa situação mais delicada. Mas o principal, eu acho que temos que parabenizar e, mais uma vez, dizer, isso não existe sem esses homens maravilhosos que estão aqui dentro cozinhando, se dedicando. Pessoas que podiam estar em casa, num sofá, atirado para trás, estão aqui atrás de uma cozinha sujeitando a críticas ou a elogios, porque quem lida com sabores... Todo mundo conhece, sabe o que é bom... E lida com paladares diferentes, que é cada ser humano tem um paladar mais apurado ou menos apurado, ou por bem ou por mal. Então, mas se sujeitam a isso, ainda pagando por isso, sem levar nada... Trabalha de maneira voluntária, banca a comida para distribuir, para fazer o dinheiro. É verdade. Isso aí é uma coisa inédita. Eu acho, não sei se eu tenho coragem de perguntar para você se isso não é o maior evento do Brasil, seguramente. Olha, eu não conheço nada maior que isso com a estrutura. E eu já vi evento em Porto Alegre, onde os cozinheiros recebem o dinheiro da comida, que nem aqui, 40 cozinhas, 160 cozinheiros, 2 mil pessoas participando e se integrando. Gente aqui fazendo negócio, se divertindo, se conhecendo, famílias inteiras. É um luxo. É uma coisa que a gente tem que se orgulhar, né, cara? É verdade. E uma equipe da CDL, que trabalha anonimamente, estão aqui alegres, num sábado, como eu disse a pouco, podiam estar fora com a família, estão aqui delicados, recebendo, colocando os aventais nas pessoas, indicando as mesas que eles estão. Então, não tem. Olha, é difícil ter palavras e agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade de liderar esse evento, que é o 13º evento, que cada vez ele está mais alegre, porque nós não queremos que ele aumente de volume, porque é muito perigoso. Todo projeto, todo evento, ele começa pequeno e depois... Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Então, o limite é esse aqui de quantidade de pessoas, mas o limite da alegria, eu estou vendo que o limite da alegria, da satisfação, ele está aumentando a cada ano. E veja que ninguém bebeu ainda. É, não precisamos beber para ficar alegres, é verdade. É, isso é uma demonstração, as pessoas estão alegres, sorrindo, felizes, beliscando aqui um camarãozinho ali no seu Raul, uma copa aqui na Marco Polo, outra ali, cada um. Vai ali no Oscar, pega ali uns apelitivos, uma casquinha de siri, vai lá no outro, pega outro apelitivo, é uma beleza. É, lá na mesa da CDL, tem antepasto maravilhoso, né? Estão ali as pessoas se deliciando com aquilo, mas que bom que, sabe, isso aí não tem coração que aguente, né? Só agradecer. Só agradecer, agradecer a imprensa que está aqui, também fazendo o seu trabalho, divulgando isso. É verdade. Temos que agradecer a vocês, Carlos, que você que sempre foi um parceiro da CDL, desde o primeiro evento, está sempre aqui, não pergunta se é solo, se é chuva, se tem problema, estamos aqui juntos, né? Sempre alegres, né? É verdade. E fazendo o bem sem olhar a quem. Mais uma palavra que tem que ser dada a essas pessoas que trabalham anonimamente dentro das entidades a quem a gente dá um pouco desse retorno aqui, que trabalham gratuitamente, lar de velhice, lar de crianças abandonadas, lar de drogados, de velhos abandonados. Então, sabe, isso é um bem que a gente, que as pessoas fazem e a gente apenas está aqui capitaneando isso. Amanhã será outro e outros, mas a alegria vai continuar a mesma, né? É bom ver gente, gente que constrói a comunidade de Caxias no dia a dia, da Serra Gaúcha, desse estado. Está aqui o Davenir, diretor da Sul Peças, presidente da CDL, fazendo, construindo, mostrando que nós realmente temos um grande evento. que você que faz, você que ajuda, os cozinheiros, a história é Homens na Cozinha 2014.